Isaac de Souza trabalha há cinco anos com a venda de castanhas, amêndoas, nozes e frutas secas em uma feira no Guará, região administrativa no Distrito Federal. Ele conta que toma uma série de cuidados com a higiene dos produtos para que cheguem fresquinhos aos clientes. Bem limpinha, sem dizer que foi passado na peneira ainda. A gente, além de guardar num ponto bem refrescado, usa mais os potes para não ter nada de inseto, chegar mais próximo da mercadoria. É por conta desses cuidados que a aposentada Iranita Santana só compra na banca do Isaac. Ela escolhe com critério a origem do que vai consumir. Tem as minhas bancas certas que eu compro, porque a gente já conhece a procedência, né? Porque hoje em dia, a minha filha é a limpeza acima de tudo, né? É preservar a nossa saúde. Foram estabelecidos requisitos mínimos de qualidade para a comercialização de amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas, sejam elas vendidas misturadas ou separadamente. Os produtos devem estar limpos, guardados em locais arejados, longe do mofo e dos insetos. Também não podem estar com cheiro estranho ou apresentarem sabor azedo ou ardido, por exemplo. Para a coordenadora de regulamentação da qualidade vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carina Coelho, são cuidados fundamentais para a saúde dos consumidores. O que muda realmente é o controle da qualidade e segurança desses produtos. Porque são produtos muito suscetíveis à contaminação por fungos, que podem desenvolver microtoxinas que são prejudiciais à saúde. As regras devem ser observadas por quem embala, vende ou importa o produto. Amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas que não atenderem ao regulamento não poderão ser comercializadas e devem ser destruídas. Reportagem, Márcia Fernandes.